As férias de julho aumentam o número de veículos nas estradas em todo o estado, naturalmente, mas também a quantidade de ocorrências na mesma proporção costuma crescer também. Só nas últimas semanas, ao menos três graves acidentes foram registrados na principal ligação entre a capital paulista e o litoral sul do estado. As férias chegaram, com elas os planos para viajar e ainda se bate com um feriado prolongado, todo mundo coloca o pé na estrada. O problema é que nem sempre a viagem sai como planejado. Ao longo das últimas semanas, a principal ligação entre a capital paulista e o litoral teve diversas ocorrências, tanto na rodovia Anchieta quanto na Imigrantes. No começo de junho, um caminhão perdeu o freio, bateu e ficou de ponta cabeça e o baú se desconectou do veículo. A rodovia ficou completamente bloqueada. No final de junho, seis veículos se envolveram no acidente. Eles desciam sentido litoral. Um caminhão chegou a pegar fogo. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. Menos de 15 dias depois, um carro pegou fogo dentro do túnel da rodovia Imigrantes, sentido capital. Ninguém ficou ferido. Com tantos acidentes, a pergunta que fica é será que as rodovias da região são seguras? De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, de 1999 até o ano passado, o número de acidentes e mortes caiu 40%. Se compararmos o primeiro semestre de 2018 com o de 2019, a queda foi de 6%. Se o problema não é a conservação ou proteção da pista, o que acontece? A resposta é mais simples do que se imagina. Por imprudência do condutor, por estar em excesso de velocidade, por fazer uma manobra mais arriscada, ou então por uma negligência, não fazer a manutenção adequada no veículo dele, acaba acontecendo o acidente, infelizmente. Mesmo com o trabalho de prevenção feito pela concessionária e pela polícia, os acidentes só irão diminuir se o motorista mudar o comportamento. Na hora que ele for pegar a estrada, ele dá uma olhada se ele está descansado, se ele está em condições físicas e psicológicas de dirigir. Obviamente, não pode ter ingerido bebida alcoólica e não pode usar o celular, de forma alguma.